um pouquinho, trazer o intuito um pouquinho, trazer o intuito um pouquinho, trazer o intuito um pouquinho, trazer o conhecimento do Ministério da Educação e certamente sempre voltado ao processo educacional comprometido com o desempenho de cada um. Então, vou passar diretamente a palavra para o professor Tarcísio, nosso gestor aqui da Educação à Distância, e logo após os demais colegas para fazerem o seu boa noite. Muito obrigado, professor Eduardo. Uma boa noite a todos, a todos os professores, professoras, coordenadores, coordenadoras e alunos. E alunos que estão nos ouvindo, meu nome é Tarcísio Tomazoni. É uma história bastante longa com a Senec, inclusive com o EAD desde o início, porque fui diretor financeiro e diretor executivo da rede, exatamente quando nós, há mais de dez anos, criamos essa modalidade. Como disse muito bem aqui o professor Eduardo Matasim, tenho o prazer de estar aqui em Osório agora, de maneira um pouco mais permanente, ao longo da semana ao menos, para alguns projetos muito importantes para a rede Senec. Há dois deles, mais especificamente, um é vinculado ao curso de medicina e outro exatamente ao curso, a nossa estrutura de EAD, com o intuito, evidentemente, de melhorar muito, principalmente, a experiência de vocês. Temos aí muita coisa que está no forno, muita coisa que vai sair logo no primeiro semestre e segundo, melhorias significativas, principalmente, na questão de sincronicidade de aulas, de tecnologia. Então, tem muito trabalho, realmente, pela frente. É uma equipe extremamente competente para atendermos todos. E sejam, realmente, bastante bem-vindos. O nosso objetivo é fazer com que a experiência de vocês, mais uma vez eu digo e reforço isso, é ficar cada vez mais aprimorada. Então, uma excelente noite, boa noite. Passo aqui para o professor Eduardo, mais uma vez, para conduzir aqui os trabalhos. Obrigado, pessoal. Maravilha, pessoal. Nos escutam bem? Nós tivemos aí uma reclamação de que estava sem áudio no YouTube. Podem sinalizar, se estiverem com alguma dificuldade de som, que nós verificamos. Muito obrigado, professor Tarcísio, né, pelo apoio, por estar conosco hoje. E passo aí para as nossas coordenadoras, né, para também darem o seu boa noite aos colegas, aos alunos que estão aqui nos prestigiando hoje. Boa noite a todos, então. Sejam muito bem-vindos. Eu sou a professora Deise, coordenadora dos cursos da área da gestão, os tecnólogos, e também do bacharel em administração e o bacharel em ciências contábeis. Então, o intuito desse nosso encontro é dar as boas-vindas aos novos alunos e os que já são da casa, né, e dizer que pode contar conosco aí neste ano de 2024. Então, sejam muito bem-vindos. Boa noite. Eu sou a professora Karen, estou na coordenação dos cursos de licenciatura, então, pedagogia, educação física, matemática e letras. E, para quem não me conhece, além de coordenadora também nas disciplinas de estágio desses cursos. E fico aguardando vocês, então, para mais um ano com muitas novidades, como o professor Tarcísio falou, investindo forte em tecnologias, em bastante interação com vocês. E, como eu sempre finalizo nas minhas aulas, fiquem, então, com o meu abraço e tchau, tchau, pessoal. Um bom encontro. Boa noite a todos, Ana. Atualmente, coordeno os cursos de forma de educação e já faço um convite para quem está se formando, para não deixar a nossa família sentir. Então, venham para a gente fazer alguns cursos de forma de educação, a gente tem seis cursos, então, vocês podem também escolher as duas páginas do convite. E na graduação, eu atuo nas disciplinas puras, principalmente na pedagogia e na educação física. E, assim como a professora Karine, eu termino com o que estou à disposição, me copo à disposição de vocês, para a gente ter interagido, semestre, e construir cada vez mais belos conhecimentos. Boa noite, eu sou a professora Suzana, atuo nas disciplinas nos cursos de gestão, nos cursos de gestão. Já estou aqui, né, desejo a todos, então, um ótimo... Um início para quem está começando agora, e um abraço e contem comigo. Olá, pessoal, tudo bem? Sou a professora Ingrid, estou na faculdade já desde 2016, atuando principalmente no curso de pedagogia, e atualmente também no curso de letras, nos demais licenciaturas com diferentes disciplinas, atuando também em orientação de estágio, orientação de educação. TCC. Contem comigo bem, nesse ano, e vamos em frente. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Pulei, desculpa. Boa noite, pessoal. Eu sou a professora Vitória Lunardi, eu sou contadora e atendo as disciplinas de contabilidade que tem nos cursos de graduação, ciências contábeis, administração e os cursos de gestão. E fico à disposição de vocês, e sempre que precisarem conversar, se conhecem qualquer dúvida, por favor, contem comigo, mandem mensagem, né, que nós atendemos a todos. Obrigada e boa noite. Boa noite, pessoal. Sou Jader, professor de matemática, estou em todas as disciplinas de matemática, então, estou à disposição de vocês para qualquer dúvida e desejo um bom semestre para vocês. Bom, vamos ver a nossa assessora também de relacionamento, né, está aqui presente, e agradeço a todos os professores, coordenadoras, ao professor Tarcísio, nosso gestor aqui, por estar conosco nesses minutos iniciais, mostrando para todos que existem pessoas, né, que o EAD, ela é feita por pessoas que estão aqui do outro lado, desconstruindo toda e qualquer ideia de que nós estamos sozinhos. Educação à distância não é estar sozinho, é abrir as possibilidades para que nós possamos nos conectar, estar juntos a partir de todas as ferramentas tecnológicas que fazem parte, não só mais da educação, mas da nossa vida cotidiana. Então, eu agradeço a todos os professores e coordenadores que estiverem aqui, deixo os professores livres, né, para fecharem suas câmeras, ou até mesmo continuar assistindo o nosso encontro pelo canal do YouTube. Professores, muito obrigado pela participação inicial, e agora, quem fica aqui com vocês sou eu, que ainda não me apresentei para os novos, né, e é bastante importante, porque vocês irão certamente me encontrar e vão conversar comigo em alguns momentos aí do curso de vocês. Eu sou o professor Eduardo e estou aqui na EAD-Senec desde o seu surgimento, então, desde os primeiros passos, como citou lá o professor Tarcísio. Atualmente, né, desde o ano de 2019, eu tenho a responsabilidade de estar na coordenação de graduação. Então, todos os processos que passam, né, todos os pedidos de socorro, todas as análises que precisam de um apoio às coordenações de vocês, eu estarei sempre à disposição. Para além dessas atividades de coordenação, eu estou, juntamente com a professora Karen, na coordenação do Núcleo de Atendimento ao Dicente, para facilitar também a vida de vocês, né. Qualquer aluno que deseja um atendimento especializado, um apoio diferenciado no seu processo de aprendizagem, também deve entrar em contato conosco nos canais que estão no ambiente virtual de aprendizagem, para que nós possamos estar auxiliando vocês da melhor forma possível. Bom, pessoal, para que esse nosso encontro hoje, então, possa auxiliar vocês em algumas navegações iniciais, porque depois a gente vai conversando e vai trazendo dúvidas, os professores vão auxiliando. Não precisa saber tudo hoje. Esta é uma apresentação para vocês entenderem um pouquinho como está organizado o nosso Ensino à Distância da IAD-Senec. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês algumas dicas, né, um material bem simples, para que nós possamos, então, conversar e auxiliar neste primeiro contato. Como eu já disse para vocês, a ideia é que nós demos um pontapé, um ponto de partida nestas conversas, das quais nós vamos, então, aprofundar sempre que for necessário, que vocês, então, possam aí estar acompanhando. Vou potencializar aqui a nossa apresentação, para que vocês, então, consigam visualizar melhor os nossos slides. Deixa eu trocar aqui. Perfeito. Deixa eu me ocultar. Maravilha. Então, pessoal, o que nós hoje temos para trazer sobre a IAD-Senec? O que a gente faz, o que a gente desenvolve dentro dessa proposta que vem sendo consolidada ao longo da sua oferta nos últimos anos? A Rede Senec, ela é uma instituição pioneira, com 100 anos já, do seu fundador, trabalhando para que nós pudéssemos pensar e chegar onde estamos hoje, e com mais de 80 anos de atuação no ensino superior. Isso é bem importante. Por quê? O que muitas vezes não nos dizem, né, quando nós vamos escolher um curso de graduação, é onde nós estamos fazendo esse curso. Eu, particularmente, não me preocupava se o meu curso era reconhecido, se ele é numa instituição que atende todos os atos regulatórios, para que depois de todo o tempo que nós investimos, do esforço financeiro, dos estudos, da expectativa que nós temos em cumprir o curso de graduação, ela não tenha uma surpresa desagradável no final. Por isso que a Rede Senec se preocupa muito em garantir todos os processos regulatórios da maneira correta e atendendo toda a legislação vigente. Para que vocês possam concluir esse sonho e efetivamente ingressar nas carreiras que vocês, então, escolheram ao selecionar o curso de interesse. Então, sejam todos muito bem-vindos aos 96 polos que nós temos de educação em distância. O que isso quer dizer? Nós temos alunos de 96 lugares diferentes espalhados em diferentes estados do nosso país. Então, isso também é muito bacana, porque aí efetivamente nós temos uma educação em distância que cumpre o seu papel, que é de levar a educação para todos, rompendo qualquer barreira arquitetônica ou atitudinal. Então, novamente, sejam muito bem-vindos ou re-bem-vindos para quem já está conosco e está retomando a sua jornada de estudos. Inicialmente, eu quero mostrar a nova casa de vocês, para aqueles que estão chegando agora. Este aqui é o melhor amigo de vocês a partir de agora, e ele estava de férias para alguns e está voltando. O ambiente virtual de aprendizagem. O nosso ambiente virtual de aprendizagem, pessoal, ele é customizado para que vocês tenham uma navegação tranquila com todos os princípios de acessibilidade. Ele é acessível pelos smartphones, então, ao acessar, ele já vai ficar responsivo ao tamanho das telas dos telefones de vocês, onde vocês vão poder também estudar pelo telefone. Nós sabemos que, hoje em dia, qualquer horário é hora de estudar, né? Então, vou estar no meu intervalo, ou muitas vezes eu estou sem computador, quero agilizar, não há problema. Nosso ambiente virtual, ele é responsivo e ele pode ser feito o acesso, tanto dos telefones celulares, dos smartphones, ou de qualquer outro aplicativo que tenha acesso à internet. Bom, professor, como é que eu entro nesse AVA? Vocês recebem, para os alunos que já fizeram rematrícula, já são nossos, o mesmo login e senha que já tem, desde o início do curso, e para alunos novos, vocês recebem no e-mail de vocês a orientação de login e senha. Basta acessar a página do nosso ambiente virtual, o qual vocês também recebem, o acesso pelo e-mail inicial, ava.senec.br, que vocês, então, irão fazer a inserção e entrar no ambiente virtual de aprendizagem. Importante, né? Deixa eu só ver aqui, pessoal. Deixa eu ver aqui, que me passaram. Um probleminha aqui no áudio, todos me escutam bem. O compartilhamento não estava... Ah, tá, ok, só um minutinho. Melhorou, agora eu entendi, dá bem que o nosso suporte nos salva. Obrigado, suporte. Estavam aí aparecendo nublado, que feio, coitadinhos. Vamos lá, vamos retomar, então. Agora está bonita a nossa tela, muito bem. Então, nós temos aí a nossa tela para identificação, onde vocês vão colocar a inserção do usuário e vão acessar nossa plataforma. Pessoal, existe, nós vamos compartilhar, no ambiente virtual, um tutorial de como acessar a cada uma das ferramentas do nosso ambiente virtual. Então, para vocês não ficarem preocupados em ter que agora se apropriar disso. Não. A aula inaugural, ela é uma boas-vindas, ela é uma recepção a vocês, mostrando o todo o que é a rede Senec, os compromissos que nós temos e como funciona o nosso ensino. Então, o passo a passo de acesso ao AVA está disponível no ambiente virtual, para que vocês possam, então, verificar todo e qualquer acesso por onde navegar. Nossa plataforma, ela tem todos os outros espaços que vocês precisam acessar. Integrado, biblioteca virtual, portal do aluno, onde vocês geram documentos, boletos de pagamento, solicitações diversas, estarão lá à disposição de vocês também. Para isso, estará o acesso lá no ambiente, como fazer o passo a passo. E qualquer nova dúvida, vocês também têm o canal de atendimento do nosso suporte por e-mail, que é o sead.suporte.senec.br que também está lá à disposição de vocês para fazer o contato sempre que necessário. O tempo de resposta dessas solicitações é de até 48 horas para vocês serem atendidos, tanto do nosso suporte, quanto das atividades dos professores dos dias que estão em atendimento. Bom, seguindo, então, para a gente falar um pouquinho de como está organizada a nossa oferta da EAD-Senec, nós temos, então, dois semestres no ano, se dividem em dois semestres. De março até julho, de agosto até dezembro. Na EAD-Senec, nós temos quatro oportunidades de ingressar no curso. Vocês, que estão iniciando agora, fizeram seus vestibulares desde janeiro do ano passado, fizeram suas rematrículas lá, quando entraram de férias, no final de dezembro, e hoje estão aqui, então, iniciando as aulas no dia 4 de março de 2024. Como ocorre esses períodos de ingresso? Nós temos uma turma iniciando agora, que vai fazer o seu primeiro módulo até o final de maio, uma nova turma iniciando em maio, que encerra em julho, o seu primeiro módulo. Assim como, no segundo semestre, nós temos uma turma iniciando em agosto, finalizando o seu primeiro módulo em outubro, e uma turma iniciando em outubro, que finaliza o seu primeiro módulo em dezembro. O que isso quer dizer para vocês, que estão iniciando hoje? Que, no mês de agosto, vocês farão a rematrícula, porque as nossas matrículas, elas são semestrais. Então, quem já fez sua matrícula para começar as aulas hoje, fará a renovação de matrícula no mês de julho, para retomar os estudos no mês de agosto. Todas essas orientações são enviadas por e-mail, para que vocês façam os devidos aceites, pessoal. Então, muito importante desde agora, que o e-mail cadastrado lá na plataforma de vocês, seja o e-mail que vocês abrem com frequência, para não perder nenhum dos recados, que são muito importantes. Professor, como é que eu organizo a minha vida? Então, se tem tantos módulos, como que eu vou fazer isso? Ao invés da gente fazer seis disciplinas ao mesmo tempo, nós organizamos de uma forma mais tranquila. Nós fazemos três disciplinas por vez. Então, hoje estão iniciando três disciplinas que encerram no mês de maio. Encerrando as disciplinas, uma semana depois, nós iniciamos mais três novas disciplinas, que vão encerrar em julho. Então, em um semestre, eu faço seis disciplinas, três por vez. Por que eu trago essa informação, pessoal? Porque, normalmente, nós temos o costume de começar em março e terminar em julho. Poderia ser todas as disciplinas. Aqui, não. Nós temos um módulo, três disciplinas, de março a maio, e mais três disciplinas que só iniciam em maio e terminam em julho. Fica mais fácil de organizar os estudos e a gente não precisa ficar com tanta coisa ao mesmo tempo. Então, não se preocupem. A matrícula, ela é feita fechada em seis disciplinas, mas vocês vão fazer elas de três em três, para que vocês possam curtir também todo esse processo de aprendizagem de forma bastante tranquila. Bom, sabemos, então, que eu faço três disciplinas, mas o que eu faço, prof? Nessas disciplinas, como é que funciona tudo isso? Nós temos em cada disciplina, cada disciplina que vocês irão fazer, uma organização de estudo e atividades. Vocês vão ter o e-book, que são conteúdos, vocês já vão ver nos meus próximos slides como eles estão organizados, muito bacana, de uma forma diferente, não é aquela coisa de ter que ler aquele livro sem fim, são textos explicativos, vídeos, esquemas, imagens, que vão ajudando vocês a entenderem o conteúdo. Para nós termos, então, a avaliação disso, um dos requisitos para a avaliação são os fóruns de participação. Cada disciplina possui dois fóruns que nós chamamos de fórum temático, fórum geral da disciplina. O que vai acontecer neste fórum? Vocês terão toda a organização de uma temática para debaterem com o professor e com os colegas. Então, o professor traz um tema e faz algumas perguntas para vocês. E vocês têm que ir lá e participar. Como que eu participo? Dando a minha opinião. O que eu entendo daquilo que o professor trouxe? Eu busco responder a problemática que o professor apresentou e, num segundo momento, converso com os meus colegas. Vejo o que eles estão postando, trago uma nova ideia, potencializo o que escreveu, contribuo de alguma forma. Então, é bem importante que vocês estejam atentos e participem deste movimento nos nossos fóruns. Ah, prof, se eu botar concordo, colega, é uma participação, uma conversa? Concordo? Beleza, mas concorda por quê? Sempre trazendo a nossa argumentação. É um espaço de sala de aula, onde a conversa é fundamental. Para quem participa, faz a sua interação, responde questionamento do prof, traz ainda uma conversa com colegas, pode chegar até 10% da nota final. Cada fórum, são dois fóruns, dois temas diferentes, valem cinco pontinhos da média final. e isso tudo vai somando, vocês vão vendo que eles fazem falta, que eles são importantes. Depois, vocês podem ver que tem escrito célula, nós temos quatro questionários, chamados quizzes. O que é um quiz? É um questionário de múltipla escolha, onde vocês irão ler a pergunta e terão que escolher a resposta correta. Estes questionários, vocês têm duas tentativas para fazer? Li, estudei o material da célula 1, fui lá fazer o quiz 1. Tirei 8, tirei 7, ou não li muito, tirei 4. Eu tenho uma nova oportunidade de fazer o quiz. Faço novamente o quiz. Tirei 8 na primeira, mas tirei 7 na segunda. Acontece. Qual é a nota que fica valendo, prof? A mais alta. Então, façam sempre que vocês fizerem, até por uma questão de estudo, para retomar o conteúdo, vocês têm duas possibilidades para realizar o quiz das disciplinas. Cada um dos quatro quizzes. Os quatro quizzes também totalizam 20% do total da nota. Cada um com 5% do total. Chegando no final das nossas avaliações que são feitas no AVA, esse que eu apresentei para vocês, nós temos a produção textual. A produção textual é uma atividade onde o professor lança um questionamento para vocês a respeito do conteúdo da disciplina e vocês precisam desenvolver uma resposta dissertativa, uma resposta que tenha argumento, que vocês irão escrever ela. E escrever dentro do ambiente virtual é trazendo a nossa digitação. Aqui, pessoal, tem uma dica que é uma dica de ouro. Vocês podem abrir a produção textual, verificar o que o prof está pedindo lá, fechar e responder posteriormente. Por quê? Não preciso abrir e já fazer. Eu posso pegar a questão, posso fazer no meu caderno, quem ainda gosta de escrever o seu rascunho, posso retomar o que tem no material, posso ver algum livro, escutar algum vídeo, algum podcast, então posso pesquisar mais antes de fazer a resposta da minha produção textual. Até porque, pessoal, prestem atenção, ela vale 15% da média final. 15 pontos. Então, bastante pontuação também. Pessoal, todos os prazos de realização dessas atividades estão no ambiente virtual, então fiquem bem atentos ao prazo de início de cada uma das atividades e o prazo que elas encerram. Após encerrar essas atividades, nós não temos como liberar novos prazos porque elas são atividades online e as atividades online, elas garantem a participação de vocês, porque o curso é à distância, mas existe uma carga horária a ser vencida dentro da disciplina que o que é bom na EAD, que nós fazemos no horário que melhor fica para nossas rotinas. Então, já falamos de 45% da nota final da disciplina, 45 pontos. Atividades online, diversificadas, que eu vou estar estudando o material e respondendo. E, prof, onde é que fica os 55%, a maior parte da minha nota? Na prova final, na prova que é realizada presencialmente nos polos de vocês. A prova final, ela é obrigatoriamente realizada de forma presencial em cada polo, vocês fazem ela também com acesso ao ambiente virtual, porém, ela precisa ser realizada de forma presencial. Esta é uma determinação do Ministério da Educação que exige que a avaliação final de cada disciplina com maior nota seja realizada de forma presencial. Então, ao final de cada disciplina, lembra que eu falei? Ao final a cada módulo, então, nós vamos ter prova no mês de maio, no mês de julho, no mês de outubro e no mês de dezembro. Onde termina a disciplina, nós realizamos a prova final presencialmente, que vale 55% da nota. Caso eu não consiga fazer a prova naquela semana de prova, eu tenho uma nova oportunidade, que são as provas de substituição. As provas de substituição são para aqueles alunos que perderam a chamada regular e também têm alguma situação de atestado. então, sempre fiquem atentos, está no ambiente virtual de vocês, está em cada uma das disciplinas, as datas das quais vocês precisam realizar as provas presenciais no Polo. O Polo vai entrar em contato com vocês para agendar as datas e horários, para esperar vocês com tudo ok, com uma boa recepção como vocês merecem, para poderem fazer as suas provas da melhor maneira possível, super tranquilos. certo, pessoal? Chegamos, então, ao total da nossa disciplina. Quanto vale o total? 100 pontos, 100%. Prof, quanto eu preciso para ser aprovado? Que essa é a pergunta costumeira, sempre ela aparece. A média final, o que isso quer dizer? Somando todos os instrumentos avaliativos, vocês precisam ter média igual ou maior que 60%, 60 pontos. Bah, então, quer dizer, se eu não fizer nada no AVA e só fizer a prova e tiver estudado muito e tirei 10, eu vou ser reprovado? Será reprovado. Infelizmente, nós precisamos, né, ter todo esse cuidado e é importante que a gente estude, né, não só no offline, mas vá fazendo todas as avaliações, né, vá criando essa rotina de estudo, vá fazendo todas as avaliações que tem ao longo da disciplina para que eu também chegue mais tranquilo lá na hora de fazer a prova final. Certo? Então, recado importantíssimo para começar ou para retomar, porque a gente às vezes tira férias e acaba esquecendo alguns detalhes. Atenção aos prazos, dúvidas, pessoal, os nossos professores estão à disposição de vocês, chamem os profs no espaço de dúvidas da disciplina, o fórum está bem lá em cima, pede socorro, professor, não estou conseguindo achar tal coisa, prof, não entendi essa questão, os professores estão à disposição para ajudar vocês, então, utilizem esse espaço, façam as avaliações, que aí sim o aprendizado vai ser muito mais tranquilo e vocês vão ter um resultado maravilhoso, eu tenho certeza disso. Bom, entendida a nossa avaliação e vocês podem assistir depois essa gravação quantas vezes quiserem, eu vou passar para vocês brevemente os cursos que têm também algumas diferenças a não ser as disciplinas regulares. Isso tudo que eu expliquei para vocês são disciplinas regulares, mas, para além disso, às vezes vai aparecer para todos os cursos vão ter disciplinas de experiência extensionista. O que é isso? É uma disciplina que não tem prova, não tem essas atividades todas, mas exige a gente fazer trabalhos orientados por um professor. Todas essas orientações também estarão lá, o professor vai estar à disposição para orientar vocês e elas têm um pouquinho de diferença ali na avaliação. Na experiência extensionista, 50% da participação de vocês vale nota e as outras 50% da entrega dos relatórios que são solicitados ao final da disciplina. Lá nas disciplinas de estágio, quem faz licenciatura, curso de administração, ciências contábeis, sistemas de informação, teologia. Então, vários dos nossos cursos têm estágio. Também tem uma orientação própria, organizada, que os coordenadores explicam para vocês passo a passo. Então, não se preocupem. Assim como o TCC, alguns cursos têm a disciplina de TCC e os coordenadores tiram umas dúvidas, explicam, até dizer assim, meu Deus, será que o meu curso tem TCC? pode entrar em contrato com a coordenação que eles irão explicar para vocês se no curso que vocês estão fazendo existe a disciplina de TCC ou por ela ser optativa, existem outros trabalhos ao invés de termos aí o trabalho de conclusão. O trabalho de conclusão, ele faz parte de todos os cursos que exigem na sua matriz curricular. Mas não se preocupem, já vou avisar aqui agora, não trabalhamos com TCC gigantesco, nós trabalhamos com incentivo à pesquisa, com o que vocês possam colocar em prática, estimulando a escrita de vocês, preparando aquilo que realmente se espera de uma pessoa que possui um curso superior. Mas fiquem muito tranquilos, vocês viram a galera toda aqui que estava participando hoje, todo este pessoal estará à disposição para ajudar vocês em toda essa caminhada. Sabemos, então, como funcionam as disciplinas, já estamos mais tranquilos, já sabemos a avaliação, o que tem para eu estudar, como é que eu estudo? As nossas disciplinas, pessoal, estão organizadas com navegação em blocos de estudos. Então, como eu disse para vocês, vocês podem baixar o download em PDF, não tem problema algum, mas ela está sendo feita para que vocês possam ir navegando ao longo do estudo. Não é aquela coisa que fica somente textos, né? Então, como tem alguns exemplos aqui, aqui nós vamos navegar pelos temas que a disciplina traz. Os textos vêm acompanhados de imagens para ilustrar as ideias, de videoaulas para auxiliar vocês, assim como os links externos, áudios, que vão deixando o conteúdo mais dinâmico e mais fácil de ser entendido. ao longo também do nosso ano letivo, nós já temos diversas ações, como falado aqui pelos professores, programadas para vocês. Então, sempre que puderem, participem. Nós já temos institucionalizados encontros ao vivo, como hoje, hoje é só um oizinho, uma explicação geral, mas nós temos encontros temáticos maravilhosos, uns muito procurados que nós temos que lançar todo ano, senão o pessoal cobra da gente. Então, nós temos aqui, como os cursos são diversos, nós temos aulas ao vivo sobre investimentos, sobre finanças pessoais, sobre gestão de carreira, sobre planejamento de aula, sobre inserção no mercado de trabalho, metodologias no ensino, aulas na área da tecnologia, então preparem-se para sempre que possível assistirem os nossos encontros ao vivo. Os encontros ao vivo não são obrigatórios, a participação, ela é conforme vocês conseguem realizar, e eles ficam gravados aqui no nosso canal do YouTube também, para quem não pode assistir no horário agendado, poder participar depois. quem assiste ao vivo conosco, nossos encontros ao vivo, preenche a sua participação e recebe a certificação para horas de atividades complementares, uma vez que elas são atividades fora do currículo obrigatório dos cursos. Semana de provas, então, como eu já disse, é aquela semana no final de cada módulo de disciplinas, onde vocês estarão no polo, e este ano nós estamos preparando um cronograma de ações no polo. O que são ações no polo, professor? Dias de rodas de conversa, de palestras, de atividades que também geram certificação com cargo horário para vocês utilizarem não somente como atividades complementares nos cursos que exigem, mas também fazendo esse currículo, né? Quando a gente vai buscar uma vaga de emprego, é importante nós apresentarmos que participamos de cursos externos, de qualificações, que fazem toda a diferença na inserção do mercado de trabalho, independente da área que nós estamos vinculados. Então, não percam essas oportunidades. Todos os cursos, todas as aulas, todas as jornadas que são para os alunos matriculados da EAD, da Rede Senec, não tem custo. Para você, que é nosso aluno, todas as atividades que nós ofertamos são gratuitas e muitas, para não dizer todas as vezes, nós aí convidamos pessoas super interessantes, que têm uma larga experiência para contribuir com cada jornada formativa. Eu brinco, eu sou professor da área da pedagogia, mas eu adoro assistir as aulas da gestão, da tecnologia, porque a gente vai vendo sobre também outras áreas que não as nossas. Então, participem sempre que puderem de todas as ações que forem ofertadas. nós já temos programado, anotem nas agendas de vocês, logo os calendários de atividades estarão disponíveis, só estamos fechando algumas agendas. Neste ano, a primeira semana acadêmica dos cursos de licenciatura, a primeira semana acadêmica dos cursos da área de gestão e a primeira semana acadêmica dos cursos da área de tecnologia. na semana acadêmica vocês também poderão se inscrever para participar quanto comunicadores, quanto colegas que vêm aqui contar o que estão fazendo e o que já aprenderam. Então, fiquem atentos, serão semanas de muito aprendizado, até para vocês conhecerem alunos formados aqui pela EAD-Senec que hoje estão já fazendo mestrado, doutorado e muito bem colocados no mercado de trabalho, trazendo as experiências e dicas valiosas. Temos o Congresso Nacional onde trazemos diferentes palestrantes que agregam muito também nas suas falas, gratuito para os alunos da rede Senec e assim um ano repleto de atividades que com certeza vão mostrar para vocês que nós estamos juntos e estamos comprometidos com a trajetória de cada um de vocês. Bom, pessoal, dito isto, é importante que vocês sintam se acolhidos nesse momento, saibam tudo que nós estamos preparando para vocês neste ano de 2024. É com muita alegria que nós efetivamente iniciamos esse ano. Aqui, nós já estamos trabalhando, as equipes já estão trabalhando desde o início do ano, preparando todo este material, organizando tudo com muito carinho para vocês, mas agora, 4 de março, iniciamos efetivamente o ano letivo de 2024. Novamente, não fiquem com dúvidas, contem com toda a nossa equipe para que nós possamos fazer um ano de muito aprendizado e para que nós possamos vivenciar tudo isso que uma graduação propõe. saímos de períodos tão difíceis que já é aluno nosso, tivemos que ficar reclusos e se tem algum ganho que nós podemos rapidamente identificar é como as tecnologias avançaram para que nós pudéssemos estar juntos, próximos e aprendendo sem nenhuma barreira. Então, esse é o nosso convite, esse é o nosso boas-vindas para que você cada vez mais se sinta pertencente da família Senec e saiba que podem contar conosco. O nosso trabalho diariamente aqui é fazer com que a experiência acadêmica de vocês seja a mais fluida, a mais positiva e a melhor possível. Não hesitem em contar com toda essa equipe que está aqui à disposição de vocês. Avalinho Ava, passem por ele, explorem, busquem, lá tem muito recurso que vai auxiliar em toda essa trajetória. E no caso de dúvidas, como eu já disse, reforço, entre em contato conosco que nós estaremos aqui à disposição. Desejo em nome de toda equipe, da nossa reitora, professora Ludinara, de toda a rede Senec, excelente retorno para quem já estava, boas-vindas para quem está chegando e saibam que agora você é parte desse time e que aqui nós vamos com vocês até a conquista desse sonho tão esperado, de algo tão importante para todos nós, para vocês, para suas famílias e para a comunidade onde você está inserido. pessoal, por hoje vamos encerrando essa breve fala, esse breve encontro aqui, nós queremos chamar a atenção de vocês, trazer vocês para perto, por isso que várias inserções serão rapidinhas, mas nós vamos estar muitas vezes com vocês. Então, um grande abraço, uma excelente semana e para quem não nos assistiu ao vivo, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, tudo que vocês estiverem, nós estamos aqui com vocês. até mais e nos vemos muito em breve. Sejam novamente muito bem-vindos ao ano eletivo de 2024 da EAD Senec. Até a próxima, pessoal.